Olha aí, o que os morcegos fizeram, olha aí ó, não deixa nem madurar, olha aí, e eles são, olha aqui ó, que sem vergonha aqui ó, ele acaba com a fruta, e nem uma só não, se eles comessem uma ou outra só, a gente tá tudo bem, o problema de morcego é raiva né, passar raiva e tal, essas doenças aí, porque tem muita doença, mas se não fosse esse negócio da doença, e se eles não fossem tão dananciosos, aí também não tinha problema não, porque a gente dividia com eles igual a gente divide com os passarinhos aqui ó, aqui ó, conforme vai madurando, eles não querem saber não, eles saem comendo, ó, vem pra cá, tem mais do outro lado aqui ó, e nem amadurece hein, olha aqui ó, essa aqui ó, nem amadurece não, ele abre, morde, aí olho grande demais, sai ó, aqui em cima, morde outra, aqui ó, morde outra, aí vem e morde outra, e eles são assim, olho grande, não, morcego não tem limite, eles, claro, a gente vai ver se arruma um jeito aqui de botar uma proteção, aqui, olha isso aqui ó, olha só, ele é tão sem vergonha que ele nem comeu essa direito, tá aqui ó, vem aqui ó, pertinho aqui ó, pra ver, ele não comeu não, ele só abriu ó, abriu, fez um estrago, aí falou ó, vou comer outra, tá bom, já tô satisfeito dessa, aí vai nas outras, problema, é a raiva né, que ele pode passar, transmitir, morcego tem muita doença né, ele poliniza, ajuda e tal, mas, dissemina semente, mas tem muita doença, aqui ó, a outra, aqui ó, aqui ó, ó, essa outra aqui, tava cheia de brotinha, aí, um ou outra, aqui ó, começa, não deixa nem madurar não, começa, bota ali do outro lado ali pra ver, olha aí como é que eles são sem vergonha, essa aqui ó, aqui ó, essa aqui é boa, tá verde, tá totalmente verde ela, tá totalmente verde, eles não tem limite não, é assim mesmo, morcego é ganancioso, eles são ganancioso, eles são ganancioso, o problema é a raiva, né, que eles podem transmitir, e que eles são muito ganancioso, se ele fosse igual o passarinho, aí a gente ainda dividiu um pouco, mas não dá não, porque ele corre risco de raiva, e aqui ó, ó, eles são muito ganancioso, muito mesmo, aqui ó, muito ganancioso, ó, semente, aqui ó, sujeira de morcego, uma coisa horrível, não dá não, a gente vai ensacar ela, vou ensacar que eu digo botar uma rede, uma tela, alguma coisa assim, porque não dá não, infelizmente, a gente quis dividir, mas não tem como não, porque, é, olho grande come crua, vai, vai comer nada mais, tá muito ganancioso pro meu gosto,